qual é o nome do peixe que o povo come na semana santa? agora lascou bacalhau porra pecar o p*** que ela vai p*** vai te arrombar agora lascou filho da p*** vai te arrombar vai te arrombar todo menino chefão, chefão qual é o peixe mais famoso do sul? o pacu prepara o pau que ela vai te arrombar vai te arrombar todo menino vai te arrombar todo mundo, safado é teu filho estou fazendo um negócio desse, safado e qual é o da semana santa? vai te lascar para porra não, qual é o que? tiringa não pode saber não, eu diga tiringa diga, diga que eu estou escutando eu não vou dizer não sai de perto ao dizer hoje em dia eu não posso dizer sai de perto está aí, olha aí, estou longe, olha aí estou esperando até a faculaporto sai para lá, vai para lá vai diga homem vai para lá, vai para lá eu não estou vendo, não estou escutando nada não estou escutando suas rodas na água galera, clica no link aqui, olha por apenas um centavo tu vai concorrer a um iPhone 15 Pro Max e tem a outra ação de 99 centavos o carro do Tiringue mais vários prêmios instantâneos sai daqui arrocha, arrocha o nosso sonho idiota chapéu de idiota vale é marreta porra, o caminho em cima pita vai ter o cadastro e faz a sua ferida tu vai sabe mas lasca, arrebenta a conta de idiota bora galera, bora está na reta final, é verdade vem, 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 vem está acabando